Vida ali! A não ser cantar, a não ser cantar Uh, quantas vezes eles vão me responder Ah, que não é a saída A não ser morrer, a não ser morrer Isso não tem mais jeito Foi tudo tipo feito Agora não é tempo Da gente se esconder E mais, é que botar a boca no mundo Ah, como faz o tipo-tico Quando quer comer, quando quer comer Uh, 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 essa fome é vontade de viver Ah, ah, chamar a atenção Pra você viver, pra você viver Eu prendo o movimento Meu corpo é um instrumento Eu falo com o sentimento Pra você me escutar Pra você não ver eu falar Isso é tudo Essa melodia não acaba Quando eu resolvi parar Tirar Quando eu resolvi parar Tirar Quando eu resolvi Qual é o seu palma? Muito obrigada Até a próxima Se Deus quiser Quando eu resolvi parar Tirar Quando eu resolvi parar Tirar Quando eu resolvi parar Tirar Quando eu resolvi Quando eu resolvi Eu resolvi Quando eu resolvi parar Quando eu resolvi parar Quando eu resolvi parar